O Siqueira Centro Odontológico, sempre à frente em tecnologia, trouxe mais uma vez, pioneiramente, um equipamento de ponta. E nós fomos conferir! Nós estamos com uma novidade muito bacana, né? Sempre pensando no bem-estar, na agilidade dos nossos trabalhos, dos nossos tratamentos. Nós buscamos uma tecnologia, né? Que ela já existe há algum tempo, mas aqui em São José do Rio Preto nós somos o pioneiro nesse sistema, né? Que hoje ele é considerado um dos melhores do mundo. Como é que chama? É no sistema CAD-CAN, né? Todo o trabalho é feito em 3D, com alta resolução, com perfeita adaptação e com a rapidez, né? Proporcionando aí ao paciente, podendo chegar num consultório de manhã e sair dali uma hora com seus provisórios e no fim da tarde com seus dentes definitivos. Bom, vamos contar o que essa máquina faz. Essa máquina, Malu, ela vai anular todo aquele processo de moldagem, né? Que ele é demorado, você faz uma moldagem, tem que enviar para um laboratório, aí tem toda essa parte de material de gesso, de material de moldagem, então ela vai ser eliminada. Hoje ela é feita num arquivo, é um laser que é passado na boca, faça o escaneamento e já manda o arquivo para o laboratório. Que aqui eu tenho as duas máquinas, o laboratório é próprio e o meu aqui também. Bom, e é visionário, porque se só tem aqui essa máquina, então você está na frente, né? Sem dúvida, Malu, a gente busca sempre trazer as tecnologias, né? Eu trouxe também agora, eu estive num congresso agora no mês passado, trouxe uma anestesia sem agulha. Olha que isso! Anestesia sem agulha, como é que ele faz? Ela não tem agulha, ela é por pressão e anestesia também. Dói? Não dói, os pacientes não... É muito legal. Também não ouvi dizer que alguém tenha também na cidade. Acredito que somos só nós do SO também que temos essa anestesia sem agulha. E hoje, para você fazer um trabalho bom, de excelência, que é o que a gente busca aqui, não necessariamente ele precisa ser um trabalho de alto custo, né? E como eu tenho uma filosofia aqui na minha clínica, que é poder dar condições do paciente fazer o seu tratamento. E o que me ajuda muito... Com carinho, mas que faça, né? Exatamente. O que isso me proporciona, eu dar essas condições? Eu tenho toda a equipe do laboratório, que são todos os trabalhos para mim, os funcionários meus, né? Então eu banco, na verdade eu acabo conseguindo ter uma linha de crédito própria minha, que eu consigo dar condições, facilitar para o paciente poder fazer. Então hoje eu digo aqui que eu tenho pacientes com alto padrão e tenho pacientes também que trabalham, que tem aquela parcelinha, que consegue realizar o sonho também, que é muito gratificante. Você recebeu uma mensagem de um paciente dizendo que é o sonho de 30 anos da vida dele poder ter um dente. Bom, essa é uma das grandes vantagens da tecnologia, né? Ela torna o trabalho acessível para todo mundo, ou seja, ela democratizou a odontologia também, né? Então todo mundo pode sonhar com um sorriso bonito, né? Sem dúvida, sonhar e realizar, né? Hoje também, além dos implantes, que é esse CO, hoje a gente faz mais de 100 implantes mês aqui de cirurgia, que a gente dá essas condições ao paciente. O que se faz muito aqui também é as lentes de porcelana. Eu tenho todos os sistemas próprios e os colaboradores aqui. E que a gente vê bastante jogadores de futebol, cantores, né? Artistas, é. Isso. Aqui eu dou condições de todos fazerem também. A lente de porcelana, ela é só para estética ou ela tem alguma função também funcional? Malu, ela é estética e funcional também. Pacientes com perda de dimensão vertical, pacientes com traumas, né? Com alguma imperfeição já natural dele, né? Nos seus dentes. Corrige toda essa parte. Corrige tanto a cor, tamanho, a forma, a função. Ele te devolve tudo. Rápido. Bem rápido. E quando a gente fala funcional, né, doutor, a gente diz que o dente bonito não é só porque ele é bonito, mas é super importante mastigar o alimento, ter uma digestão boa. Quer dizer, odontologia é saúde, né? É qualidade de vida. Ô, Malu, sem dúvida. Ela está ligada com tudo, né? Tanto a sua saúde como a sua autoestima, né? Ela é uma ligação de tudo ali. É muito gratificante pra nós aqui, né? Acontece muito da gente finalizar um tratamento, o paciente levantar e te dar um abraço e as lágrimas escorrerem dele. Isso é fantástico pra nós, né? Porque você está devolvendo toda a vida dele, toda a autoestima. Tem paciente que chega, que talvez, pra nós, é uma coisa muito simples, né? É poder mastigar uma carne, poder ir num churrasco. E pacientes chegam falando que o sonho da vida deles é poder comer um churrasco. Tá, né, doutor? Muito obrigada, né, por nos receber aqui. E você sabe que eu adoro esse tipo de assunto. Eu adoro qualidade de vida. É um papo que eu posso bater o dia inteiro aqui. Obrigado. Obrigado vocês aí pela visita, né, por esse trabalho bacana que vocês fazem. E eu convido a todos aí, os seus seguidores, né, que acompanham o trabalho de vocês, a virem conhecer a nossa clínica aqui, conhecer a excelência do nosso trabalho, as nossas condições. Vai ser um prazer receber todos aqui. Todos bem-vindos. Todos bem-vindos a sear. Todos bem-vindos a sear.